Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aconteceu mó pior do caralho, tirando até os juízes, olha o rito aí, sai fora, mano. Você tá fazendo um favor do caralho, você é louco. Você tá fazendo um favor do caralho, você é louco. Você joga pelo menos ou não joga? Não, os caralho, os caralho, os painelheiros do caralho.